E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de looks da semana, vou mostrar pra vocês tudo que eu usei durante essa semana pra poder ir trabalhar. Estou estreando peças novas hoje, vou começar por essa blusa aqui maravilhosa, perfeita, que a minha mãe fez pra mim. Ela é um tom de cinza e tá parecendo um cinza mais escuro, mas ela é um cinza um pouco mais claro. Tem abelhinhas aqui. Gente, vocês tão de uma graça, tem uma amarração aqui. Aqui na manga ela tem elástico, mas hoje como tá um pouco quente eu puxei pra cima. Embora passando um pouquinho de calor com ela, eu não perdi a oportunidade de estrear, gente, eu adoro usar roupa nova. E aqui também estou usando uma argolinha. Essa argola eu mostrei no último vídeo de looks, eu comprei na Shein, veio três. Então hoje eu tô usando essa mais gordinha também, que foi a minha preferida das três. E além disso, de acessório, eu tô usando essa pulseira aqui, uma pulseira bem fininha, também comprei na Shein. E eu passei base em tudo, gente, pra poder não escurecer. Ou pelo menos retardar esse escurecimento. Aqui estou com uma saia, gente, a cor dela não tá chegando nem perto do que tá aparecendo aí pra vocês. Ela é mais um verde bandeira, aí tá um verde água. Então, enfim, imaginem um verde... A cor aqui da minha roupa tá totalmente distoante do que tá aparecendo aí. Mas eu gostei bastante dessa combinação, essa saia plissada. Daí eu comprei no Shopee, paguei acho que R$32, R$33, eu fiquei muito feliz por encontrar um modelo plissado plus size, porque é muito difícil e tava com valor super em conta. Tinha outras cores também, quem sabe, futuramente eu compro mais. E aí já tô com um look aí super romântico. Nos pés eu coloquei, então, a estima o cassim tratorado, pra fazer um contraponto, colocar um peso aqui. Tinha planejado esse look com uma bota aí de salto fino. Mas como hoje amanheceu mais quente, eu pensei, ah, uma bota vai ainda deixar o look mais calor. Então eu vou colocar um sapato aí mais aberto, e aí eu acabei contrapondo com esse sapato aqui. Também ia ficar interessante uma sandália, mas aí ia ser uma proposta mais romântica. Eu quis dar esse toque aqui de fashionismo no look. Então o look inteiro ficou assim. E agora a bolsa. Tô com essa aqui, que vocês já estão cansados de ver todo o look da semana, ela aparece. Realmente não ia ser a minha primeira escolha, eu queria ter colocado com uma bolsa preta ou com uma bolsa verde. Mas realmente não tive tempo pra trocar, até esqueci. E antes de trabalhar eu tenho pouco tempo, então ficou essa daí mesmo. E tinha bastante coisa pra levar também. Mas ficou assim o look de hoje. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Continuando o nosso vídeo de looks, hoje é terça-feira. E hoje é aqueles dias que você, sabe quando você se programa pra usar uma roupa, já separa tudo. E no dia seguinte você é obrigada a pensar numa roupa de última hora, porque aquela roupa por algum motivo não deu certo. Foi o que aconteceu comigo hoje. Inclusive tá ali ainda, nem tive tempo de guardar, tá ali a roupa, no chão tá o sapato, enfim. Então, mudança de última hora. Comecei por essa blusa aqui. Essa blusa eu gosto muito, foi minha mãe que fez. Porém fazia muito tempo que eu não usava ela, por motivos de quê? Ela está com bastante manchas e ela já tentou lavar algumas vezes e não saiu de nenhuma forma. Então assim, um milhão de manchas iria me separar da minha blusa? Com certeza não. O que que eu fiz? Coloquei este coletinho aqui, ó. Tudo certo, ninguém nem vê. Só fica esse charme aqui da amarração. Charme assim, né? Porque eu amarrei de qualquer jeito, que nem minha cara. Agora após almoço, deixa eu arrumar. Pronto, agora sim, arrumei mais decentemente. Então aqui, coletinho, vocês já viram. A blusa. Tô aqui com esta calça risca de giz. Já usei algumas vezes aí no vídeo de looks. Gosto bastante dela. Aqui tá uma proposta hoje bem mais formal, bem mais elegante. Não tem nada assim pra contrabalancear, pra quebrar. Então, que uma ótima inspiração de looks aí pra trabalhar. Quem trabalha em escritório, enfim. Ou quer trabalhar mais arrumadinha. Aqui temos um brinco de pérola. Bem lindo, que eu comprei na Shein. Aqui temos duas pulseiras. Uma que eu tava ontem, né? Uma pulseira mais rígida. E essa outra pulseira de correntinha eu ganhei. E a pulseira mais rígida é da Shein. Acho que eu já falei, né? Shein. Calça Shein. A blusa minha mãe que fez. Maravilhosa. Ah, e faltou o sapato aqui. Então, temos nos pés este sapato que eu gosto muito. Ele é bem elegantezinho também. É um slink back. Só fica o calcanhar aí de fora. Uma inspiração aí da Chanel. O clássico dos clássicos. Aqui tá a sandália que eu ia usar hoje. Mas, enfim, não deu. E assim ficou o look de hoje. E a bolsa mesma de ontem. Porque eu não tenho vergonha na cara pra trocar. Mas aqui ficaria ótimo. Uma bolsa preta. Uma bolsa nude. Pra poder fechar um nude mais elegante. Porque essa bolsa aqui, ela é uma mais casual, né? Assim tão elegante, né? Então, já que eu tava nessa proposta mais arrumada. Faltou aí a bolsa pra complementar, né? Porém, sou sincera. Fiquei com preguiça. Não troquei a bolsa. Esse foi o meu look de hoje. Até amanhã. Quarta-feira, continuando o nosso vídeo de looks da semana. Hoje eu tô com uma proposta diferente. Eu já usei essas peças, mas eu nunca tinha usado elas juntas. Que eu gosto de fazer. Eu adoro repetir as peças. Mas eu gosto de pensar em combinações diferentes pra elas. Aqui eu tô com uma blusinha de poá. Uma blusa simples, tá? De algodãozinho. E aí, eu coloquei com esse colete de tweed. E aí, a trama se assemelha, assim, a um xadrez. Então, acabou sendo um mix de estampas aí de preto e branco. O que eu achei bem divertido. Essa camisa, ela é mais básica. Só que esse colete, ele tem uma cara mais elegante. Então, acabou elevando aí o look. Gosto bastante desse tipo de tecido, né? De tweed. Ele tem vários botões aqui de brasão. Chiquérrimo. E esse aqui eu comprei na Shein. A calça também é da Shein. Vocês já viram aí no vídeo que eu mostrei as compras. Ela é neste tom aqui de cinza. Aí tá parecendo mais azulado, mas ela é um cinza mesmo. E ela tem um tecido bem molinho. Uma delícia. Coloquei aqui nos pés esse mocassim. Também já é clássico aqui do nosso vídeo de looks da semana. Hoje eu ia no médico e ia a pé. Então, toda essa produção foi pensada pra isso. Queria estar confortável, por isso a calça. Mas coloquei o colete, porque essa calça era muito feinha e molengona. Então, eu sempre ponho ela junto com o colete. Essa blusa aqui de um tecido mais respirável, porque eu ia andar. E nos pés do mocassim também um sapato confortável, porque eu queria andar. Então, no final ficou dessa forma. Dá um pontinho de cor aqui, de luz pro rosto. Esse brinquinho verde. Eu ia colocar um colar aqui, mas no fim achei que ia ficar demais. Porque já tinha uma informação aqui do contraste das estampas. Então, optei só pelo brinquinho mesmo. E a pulseirinha aqui que vocês estão vendo também. Uma pulseirinha dourada. E hoje troquei a bolsa, tô muito aplicada. Pra fechar essa produção mais elegante, coloquei essa bolsa aqui preta, clássica. Comprei ela na Riachuela uns 2, 3 anos atrás. Mas esse tipo de modelo aqui a gente encontra facilmente em qualquer loja. Qualquer marca faz. E assim ficou a combinação de hoje. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Quinta-feira, pessoal. Hoje eu tô sem nenhuma energia. Tô com uma gripe daquelas. Que Jesus. Só desejando que fosse sexta-feira. Então aqui, estou com uma blusinha nesse decote V. Que eu gosto muito da malungada no pescoço. Acho que eu tenho um pescoço meio curto, sei lá. Então eu gosto desse tipo de peça. E eu adoro combinar essa blusa com esse colar aqui. Que ele tem uma pedra verde. Eu acho que vai super bem aqui. Com o tom laranja da blusa. Tá mais vivo pra vocês. Mas é um tom de laranja assim, mais escuro. Eu já falei. Acho muito certeira essa combinação de verde com laranja. Coloquei o brinco também. Eu já usei esse brinco essa semana, inclusive. Eu acho esse conjunto uma gracinha. Super delicado. Eu comprei no Shopee. Nesse formato de gravatinha aqui com gotinha. Então, acho ele um sucesso. Coloquei aqui com essa saia. Ela é uma saia pré-splissada, mas não é. São alguns fios aqui de cetim que a gente tem. Então ela é bem bonita. É uma saia mídia. Foi a minha mãe que fez. E ela tá toda torta aqui, né? Pronto, agora eu arrumei. Então é uma saia mídia. Eu adoro esse comprimento. Acho que fica super elegante pra trabalhar. Também não me atrapalhe nada. Posso me sentar aí à vontade que não vai mostrar nada demais. Nos pés eu coloquei essa sandália aqui. Essa sandália dourada. Eu também comprei no Shopee. Usei ela só. Essa é a segunda vez que eu tô usando, na verdade. Ela é bem bonita. Essa amarração dela é bem delicada. É fininha. Então quando você olha de longe fica só o brilhozinho. Salta o bloco que eu gosto. Essa parte aqui de trás eu coloquei ela também. E continuei com a bolsa preta. A bolsa preta vai com tudo. E assim ficou. Este é o meu look de hoje. Espero que amanhã eu esteja com mais energia. Agora o look de sábado pra vocês. Sexta-feira não teve, gente. Porque assim, a gripe me pegou. Fiquei o dia inteiro de pijama e de cama. Então assim, hoje estou um pouco melhor. Fui ali rapidinho no mercado. Acabei de chegar, mas também já vou botar a roupa design em casa. E aí, só pra fechar os looks pra vocês. Tô aqui com essa blusa que eu já usei essa semana, eu acho. Tô terminando de sujar ela, se eu não me engano. Este colete aqui que também já usei, mas gosto bastante. Colete é bem coringa. Tenho gostado, acho que até tenho que comprar mais. Porque tô usando bastante mesmo. Este tom aqui de bed também, que é bem versátil. Tô aqui com uma das argolinhas que eu comprei recentemente na cheinha. Esta daqui é de corrente. Gosto bastante de argola. E argola é clássico, né? Nunca sai de moda. Coloquei aqui essa calça que é bem confortável. Uma calça jogger. Então, tecido assim, mais brilhoso. Parece até tecido de academia. E na ponta ali, o elástico. Ponto de azul marinho também. Bem clássico. Olha que combinação interessante, né? Azul marinho com bege. Depois eu coloquei essa sapatilha mesmo. Essa aqui é a que eu coloco quando eu quero só dar uma saída bem rápida. Ela é confortável, vai com tudo. Ela tem uns tons aí de prateado. Mas como meus acessórios estão mais pra cima, acho que não vai ficar brigando, não. E essa bolsa aqui, que eu queria usar ela de qualquer forma. Ela chegou ontem. Comprei na Shein. E ela é linda, linda demais. A colchoada aqui, ó. O fecho dela é assim de imã. Tem essa corrente aqui, que é um acrílico mesmo. É um plástico. Neste tom aqui, que é bem parecido com o tom do casaco. Ela é maravilhosa. Eu achei que ela era maior, tá? Eu comprei pra trabalhar. Não sei se vai dar certo. Ela é forradinha dentro também. Sem zíper. Uma beleza. E aqui é a correntinha pra ficar pra frente. E aí, com uma bolsa diferente pra vocês. Já que essa semana eu não variei tanto. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de looks, né? Os últimos dias aí foram com menos energia. Vou contar aí da minha gripe. Mas mesmo assim, espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo por aqui. Tá tendo vídeo de looks todo domingo. Se inscrevam no canal pra não perder também os outros conteúdos. Tô fazendo vídeo duas vezes por semana aqui. Então, tô bem regradinha. Beijão. Deus abençoe.